Olha aí, Laurinha dançando! Olha aí, Laurinha dançando de noite! Eu vou colocar no meu canal se eu gravando, viu? Se eu dançando, Laurinha. Todo mundo vai ver se eu dançando. Eu vou ficar na motinha, viu? Eu vou ficar na motinha, viu? Papai, Laurinha, papai, Laurinha! Olá, Gabriel! Tchau! Tchau! Você me explica o que é isso, Ana Laura? Você me explica quem é essa menina dançando? Se já foi, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha com seus amigos e tchau! Ai, pera, Laurinha! Tchau! Tchau! Tchau!